Esse Twitter aqui, esse Twitter aqui é bom, o que você prefere? Nunca mais poder ficar sentado ou nunca mais poder ficar em pé? Nunca mais poder ficar em pé, vou ficar sempre de boa, vou ficar cansado. Será que cansa de ficar sentado? Cansa, né? Bosta. Ler várias mensagens de duas linhas, ler um textão e uma única mensagem. Várias mensagens de duas linhas, porque daí se eu for responder alguma coisa, eu posso marcar e responder só aquilo. Muito melhor. Ter um corpo bonito e um rosto feio, ter um rosto bonito e um corpo feio. Cara, um rosto bonito e um corpo feio. Eu acho que ter um... ter um... Ah, não sei, foda-se. Rosto bonito, chat? Que isso? Ah, eu acho que tanto faz, véi. Tá ligado? Todas as pessoas que você conhece irão esquecer de você, você esquecerá de todas as pessoas que conhece. Eu prefiro que todas... Hum... difícil. Eu acho que eu esquecer de todas as pessoas que eu conheço. Todo mundo odeia o Cris ou o Chaves? Eu não vou responder essa daqui não, pra não dar intriga. Sempre sentir preguiça pra fazer alguma coisa? Sempre sentir dor de cabeça, fazer alguma coisa? Preguiça eu já sinto, tá ligado? Não vai mudar nada, então. Ser flagrado transando pelos pais? Que isso, velho? Seus pés serem substituídos por mão, suas mãos serem substituídas por pés. Ué? Ué, eu prefiro que meu pé seja substituído por mão. Vou virar um tipo um macaquinho, né? Macaco é tipo isso, né? Deixar seus amigos verem seu perfil antigo do Facebook. Deixar sua família ver os seus tweets. Ah, pode ver meu Facebook, vai. Se bem que eu também não tenho tweet ruim, não. Só coisa boa. E sai lá. Ter um sabre de luz, ter um death note. Ué, ter um... Os dois eu posso usar pra matar. Só, tá ligado? Acho que um death note. Que daí eu não vou me sentir culpado de ter matado. Eu não apertei o... Eu não apertei... Eu não... Tá ligado? Morrer ou perder a vida? Ah, sai fora, mano. Panetone de frutinha, arroz com vapaça. Mano, eu amo arroz com vapaça, velho. Que choro é esse pra arroz de vapaça? Vai a merda. Ter caganeira na escola, ter caganeira na casa do namorado no primeiro encontro. Ah, caganeira no primeiro encontro. Porque você vai ter... É um primeiro encontro. É a primeira vez que você vai ver a pessoa, né? Não, primeiro encontro é a primeira vez que vocês vão sair, né? Na casa da namorada no primeiro encontro. Mas aí eu teria que continuar com a mesma namorada? Se fosse pra... Olha a minha namorada. Porque se fosse pra pensar por ter caganeira... Sei lá, mano. Eu compro uma arroz e tampo o meu cu, pronto. Beber pra sempre de gota em gota. Comer pra sempre de migalha em migalha. Beber de gota em gota. Acho que os dois é ruim, né? Ser onipresente ou ser onisciente? Onipresente é estar em todos os lugares, né? Onisciente é saber de todas as coisas? O que é onisciente? Ah, então eu preferia saber de todas as coisas. Ter um namorado que você idealizava na sua imaginação quando tinha deizão. Prato de estrogonofe com batata palha. Prato de estrogonofe. Morar e casar sendo obrigado pela família. Antigamente, pelo resto da vida, ficar solteiro pra sempre. Ah, depende. Não, é meio zoado, né? O vermelho. Ter um cabelo de dois metros. Ficar careca. Ficar careca? Na hora. Na hora. Viver pra sempre e morrer agora? Ah, eu preferi... Se fosse pra morrer agora, eu preferia viver pra sempre, né? Porque do in-life... Ia ficar meio ruim, né? Ou não. Meiojo de galinha caipira, meiojo de carne. Meiojo de tomate da turma da Mônica. Pô. A humanidade é extinta, exceto você. A humanidade é um grande império na... Prefiro que a humanidade seja extinta. Não. Pô, só vai ter eu de ser humano. Eu vou ser o último ser humano. Tá bom, eu prefiro ser o último ser humano. Foda-se. Ganhar todo o dinheiro que você já teve na vida e ganhar 200 mil reais. Tadinho, velho. Os caras acham que... Mano, eu acho que ganhar todo o dinheiro que eu já tive na minha vida. Sempre mijar de gota em gota. Sempre cagar duro. Caralho, mijar de gota em gota ia ser horrível. Prefiro sempre cagar duro. Já acontece mesmo. Tadinho da minha bunda. Saber quando irá morrer, saber como irá morrer. Acho que quando, né? Melhor. Estar em um navio no céu, estar em um avião no mar. Eu acho que um navio no céu seria muito foda. Ver o Vomax... Ver o Vomax pelado antes de todo mundo. Achar 100 reais na rua. Mano, eu tô cargando pro Vomax, velho. Já imagina o piru dele na minha cabeça. Ter tudo o que quiser, parar sempre. Casa, comida e carro, mas não poder ter contato com ninguém, pois todos te odeiam. Pera aí. Ter tudo o que eu quiser pra sempre. Casa, comida e carro. Mas eu não vou poder ter contato com ninguém, porque todo mundo me odeia. Continua fazendo parte de tudo que eu sempre quis. Esse daqui é só vitória. Bolinha de futebol de chocolate que tinha gosto de sabão. Tomar um soco. Acho que eu prefiro tomar um soco. Salvar o mundo inteiro de um colapso global e ser considerado vilão. Colocar o mundo inteiro no colapso global e ser considerado um herói. Ah, eu prefiro salvar e que todo mundo me odeie. Foda-se. Ter as respostas sobre tudo no universo, mas ninguém acredita nas suas explicações. Ai, 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 esse Newton. Gravidade, para, cara. Poder inventar uma resposta pra tudo e todos acreditarem em você. Ah, eu prefiro ter as respostas. E eu vou guardar pra mim mesmo. Já que ninguém vai acreditar, então eu guardo pra mim. Ter sucesso na vida vendo seu maior inimigo ter mais sucesso do que você. Ter uma vida miserável vendo seu maior inimigo ser mais miserável que você. Caraca, velho. Tem umas pessoas que é ruim, velho. Os caras preferem estar na merda e ver os outros na merda do que estar bem e ver os caras melhor ainda. Quem liga pra treta, velho? Sério. 2022, rapaziada. Ano novo, velho. Ano novo, treta nova. Flamengo ou Palmeiras? Flamengo, porra. É Flamengo, Admin. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Xícara, ó. Ó, ó. O Elm. Falar todos os idiomas fluentemente ou tocar todos os instrumentos musicais com maestria. Caraca, com maestria. Eu preferiria... Eu não preciso falar todos. Eu só queria saber, além do inglês, o mandarim, tá ligado? Tá, mas se eu tivesse que escolher entre só, tipo, português e inglês ou tocar todos os instrumentos, quer dizer... Seu tchou. Esquece, foda-se. Só enxergar em preto e branco. Nunca mais sentir o gosto dos alimentos. Ah, eu preferia não sentir o gosto, foda-se. Dormir a noite toda, mas sempre ter pesadelo. Ter sonhos bons, mas ficar acordando de hora em hora. Dormir a noite toda, mas sempre ter pesadelos. Ter sonhos bons, mas ficar acordando de hora em hora. Ah, pode ser esse, o azul, tá bom. Ganhar um milhão de reais agora, ganhar dez reais toda vez que você der um pulo. Dez reais toda vez que eu der um pulo. E aí? Quantos pulos eu tenho que dar pra ganhar um milhão? É um milhão... Não, não é cem, né? Se eu preciso... Ó, se a cada vez que eu der um pulo eu for ganhar um... Eu for ganhar dez reais, eu tenho que dar dez mil pulos, né? Dez mil... É, dez mil. Que um milhão dividido por dez é dez mil. Não, cem mil. Dez mil. Ó, chapa aí. Tá, cem mil pulos? Mano, eu faço assim, ó. Quer ver, ó. Eu faço assim, ó. Eu dou... Eu dou alguns pulos, eu dou tipo uns... Eu dou tipo uns cem pulos. Aí eu alugo uma cama elástica e fico pulando. Será que mortal ganha mais? Eu sei virar mortal na cama elástica. Será que mortal vale cem? Aí eu conseguiria ganhar grana rápido, pô. Ah, todas as pessoas sabem literalmente tudo sobre você e sua privacidade é completamente anulada. Ou você se torna completamente esquecido pela sociedade. Todas as memórias que alguém tem com você são dizimadas. Você é um fantasma da sociedade. O seguidor que mandou essa é um completo gênio e está em depressão. Eu acho que esse cara precisa de ajuda. Doce de leite e um Nutella? Cara, os dois é muito bom, véi. Não dá pra escolher, não. Cara, é que assim, Nutella, em certo ponto, não fica enjoativo, não. Tipo assim, de ficar tipo... Eu acho que deve ficar meio enjoativo, tá ligado? Sei lá, não dá pra escolher isso daqui, não. É igual tipo assim, Doritos ou aquele Cheetos de requeijão? Os dois são maravilhosamente... Não, os Cheetos não. Doritos ou aquele salgadinho lá de requeijão? Difícil. Os dois são muito bons, tá ligado? Só poder assistir o mesmo filme com certa frequência em toda a sua vida. Só poder comer a mesma comida em toda a sua vida. Só poder assistir o mesmo filme com certa frequência. Não fala série. Então eu assisto um filme. É foda que eu só vou ter um assunto, né, no rolê. Ô, você viu aquele filme? Não vi, mano. Tá foda, é que tá muito trabalho. É que a mesma comida deve ficar meio... Deve nem fazer bem pro corpo, tá ligado? Se fosse uma parada, tipo assim... Se fosse... Se eu pudesse, por exemplo, escolher uma comida bem balanceada. E às vezes eu poder tirar alguma coisa. Por exemplo, arroz, feijão. Aí, tipo, uma carne. Aí, tipo, mais umas variações, tipo, de carne. Tipo, uns três tipos de carne, tá ligado? Nessa da comida. E aí eu pudesse escolher, tipo... Ah, às vezes eu vou comer essa e essa carne. Ou às vezes eu só vou comer essa, tá ligado? Se eu pudesse pegar uma refeição grande. E aí eu pudesse ficar tirando, às vezes. Aí sim. Se não, com certeza eu assistiria o filme, véi. Deve ser muito enjoativo ficar comendo a mesma coisa. Só a mesma coisa. Igual esses caras de academia, né, véi? Esses caras de academia saem com um bagulho. Tem uns caras que é muito regrado. Só um bagulho. Deve dar muita tristeza. Nunca mais comer feijão. Nunca mais comer arroz. Nunca mais comer feijão. Arroz é mó bom, tio. QI de 190 ou Super Força? QI de 190. Porque daí eu ia poder assistir Ricky Morty e entender a oitava temporada de Ricky Morty e Bazingas. Bazingas. Rio de Janeiro ou São Paulo? São Paulo. Rio de Janeiro é muito perigoso. Tá, já encheu o saco também isso daqui, né?